A cidade de Comari viveu intensamente a festa em louvor a São Sebastião. Como acontece todos os anos, a comunidade se reúne para celebrar sua fé e sua devoção a este santo que é um dos mais conhecidos da Igreja Católica. Além da programação religiosa, a festa de São Sebastião aqui de Comari também tem uma programação social. Toda renda já tem um destino certo. É a reforma da nossa Igreja Matriz São João Batista. Nós estamos aí empenhados para voltar de novo a celebrar dentro da nossa Igreja. É, e para que esta festa se tornasse possível, a presença e a participação da comunidade é fundamental. Gente como a Dona Divina, que ajudou na festa praticamente todas as noites de forma voluntária. Ah, eu acho muito bom, que eu acho que é um trabalho não só para a igreja, mas para a comunidade, mas também trabalhar para a Cris. Já esse pessoal aqui veio de Catalão para prestigiar a festa. O José Rosa explicou o motivo da visita. Então a gente veio de Catalão aqui para prestigiar a festa, que é uma festa católica, e principalmente porque o nosso amigo Padre Murat assumiu aqui a paróquia no começo do mês, no mês do ano, e ele veio prestigiar também o Padre Murat. O Flávio veio de Ayanguera, cidade vizinha. E não é que ele deu até uma canja no show de Bruno Vilaça? Ayanguera está aqui em Comari também prestigiando a festa de São Sebastião em Comari. Foram dois finais de semana de muita oração a São Sebastião. A população aprovou a programação deste ano. Para 2019, devemos ter uma festa ainda mais animada. É uma festa onde as famílias todas participam, principalmente a nossa comunidade católica. E esse ano a gente está muito feliz em receber o Padre Murat aqui com a gente. Um Padre que está aqui há pouco tempo, mas já conquistou bastante gente, já conquistou a nossa cidade toda, pelo seu carisma, pelo seu carinho, pela sua alegria que ele tem em cuidar do ser humano. E esse ano a gente está muito feliz em com a gente.